Olá pessoal, sejam bem-vindos e hoje a gente vai preparar uma deliciosa bebida com a novidade de Nescafé do Outgusto Mocatino Avelã. Uma bebida que eu diria que é muito cremosa e ó, vai bem com um ingrediente especial. Vamos descobrir qual é? Vem comigo. Então já escolhe aí a sua caneca ou xícara favorita e vamos preparar esta delícia cremosa e saborosa. A gente começa colocando o chocolate galáque derretido no fundo da sua xícara. Agora entra com o leite morninho para combinar. E finaliza, claro, com o Nescafé do Outgusto Mocatino Avelã. E aproveita para sentir todo esse aroma. E para quem ainda está na dúvida, o chocolate galáque também combina super bem na decoração desse Mocatino. É só finalizar com as raspas deliciosas. E ó, lembra, depois que você preparar qualquer um dos seus Nescafé do Outgusto, põe a cápsula para reciclar, né minha gente? Nada de jogar no lixo comum. Olhem estas camadas. É quase uma obra de arte, né? O branco do chocolate, o Mocatino Avelã. Um aroma aqui só. E ó, lembra, bebe quentinho e seja muito feliz com este Mocatino Avelã de Outgusto. Porque aliás, gente, a gente transformou. Vamos ver se ficou bom? Porque eu preciso fazer uma confissão. Vocês acham que a gente, antes de fazer os vídeos, já experimentou tudo? Nunca. Eu nunca experimento antes. Porque é, eu quero que vocês sintam a realidade. Então ó, vamos experimentar. Hum! Nó! Hum! Hum! Gente! Hum! Eu, como bom Dolce Lover, vou seguir apreciando a minha bebida. Mas você aí de casa, compartilha com seus amigos que amam o Dolce Gusto. Comenta, o que você achou? Vai fazer? Não vai? Claro que vai, né? Essa e outras receitas com os deliciosos sabores de Dolce Gusto, você encontra no site de Receitas Nestlé. Escolhe a sua e é só fazer. Grande beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho